Hoje eu realizei a gameplay da Exclamação de Atena TudoU, uma live, né? Se você ainda não me acompanha na live, link na descrição e eu vou passar o feedback pra vocês depois de várias derrotas. Nós tivemos aí algumas lutas que deu pra ganhar e vou mostrar nesse vídeo aqui pra vocês também. Bem-vindos, Cavaleiros Amazonas, a mais um vídeo canal do Nandisand, Say Away. Então bora lá conferir aqui o que eu achei da Exclamação de Atena e depois eu vou mostrar algumas gameplays que eu fiz em live. Beleza? Pra começar, ele tudo um, dá pra usar, como eu falei da review dele, o Mu. O Mu não conseguiu utilizar ele muito naquela estratégia de usar contra Dente de Dragão, usar contra Árvore, porque quando eu tentei procurar algum Cosmos do oponente de Javos que eu queria eliminar, ninguém tava equipado com Cosmos interessantes pra utilizar o Mu. O Ioria, dá pra você usar o Skill 2 dele de boas, velho, Skill 2 do Ioria, de costume de energia. Eu consegui cavar Mila do Escorpião, por exemplo, nas gameplays que eu fiz, já com acerto de status no álbum principal. É bem interessante. Além de utilizar também com a Alone, né? Coloca a simbiose, você consegue paralisar dois também, meio que garantido, né? Os dois que estão na simbiose, se você tivesse a sinergia com a Alone na sua formação, beleza? Agora, essa Skill aqui, ó, ela fica toda hora cancelando as passivas, né? É uma Skill que dá pra você até deixar ela não tão bem upada, talvez um 2 ou 3, eu acho que mais de 3 não é necessário, pelo que eu entendi, vocês vão conferir aí na gameplay, mas fica duas rodadas de ação, tipo, na rodada 3, desabilita uma e aí eu habilito uma nova. Fica nesse loop, né? Como nessa build você não vai usar o Milo, então a build do Milo você não vai usar, e se você ficar pincelando a Ioria e o Mu, vai ficar sempre com as duas builds ativadas também. O Mu, fica legal o Mu, né? Pra usar sua Muralha de Cristal, ele perde 10% aí do PV total, mas dá pra usar o Mu de boas também na Muralha de Cristal, e ele fica mais ou menos isso, usa Muralha de Cristal e usa o Ioria pra controlar quando tem a oportunidade. Eu usei essa Skill, o dano, eu creio que não gritou, então o dano não foi muito grotesque assim, mas vocês poderão conferir aí também, se vocês quiserem usar uma build de dano crítico pra melhorar o dano dele, eu não sabia que mudava, acabei de descobrir que mudou, agora eu já gostei, agora eu já gostei, não sabia que mudava se você clicasse aqui, velho, nossa, fantástico isso. E é isso que eu tenho pra falar sobre a exploração, esses aqui são os meus status, tá? Dá pra melhorar mais o ataque, mas como ele tá fluindo, não dá pra optar todo o oitavo sentido, vai ficar faltando aí essa daqui, né, que aumentará mais PV e mais ataque físico também, da exploração de Athena, mas no geral, dá pra zoar, dá pra zoar, não é tão vergonhoso assim, mas você vai ficar mais dependente do Ior, do Mu, beleza? E o que eu posso dizer pra vocês, que na medida que vocês forem um pano, vai dar pra melhorar aí, principalmente no dano do Milo, mas o Milo acho que vai ter um dano melhor. Eu vou deixar a minha build tudo 3, quando eu tiver a exploração tudo 3, eu trago uma gameplay aí pra vocês. Então bora lá pro corte da live pra vocês conferirem ele em ação em duas lutas. Eu lembro, tipo, cigarra, vespa, a mulher vespa lá, me lembra alguma coisa assim, azada do chão divino. Agora temos um chakra de virgem ali, pra encher o resto do saco. Acelerador, mandala. Deixa eu pensar. Vou colocar aqui um muslin então. A gente tem que ir, vamos no Yoga. Ah, vou no Yoga, não vou no chakra primeiro. Pra que eu vou dar mais. Chakra tinha negatividade. Logra 100%, o cara, logra 100%, é, outro pacamar de... Aqui a gente vai bater no... No Hypnus, né? A gente vai focar em eliminar o Hypnus. Colocar de vida aqui, né? Pro outro não ficar invisível. Mas aí ele vai curar tudo de novo, né? Infelizmente. Mas aí dá pra tentar anular ele na próxima rodada, né? Com... Com a Ioria. Tá usando o Juni? Quer dizer, às vezes não, né? Às vezes ele pode controlar ele também, né? Se eu tivesse ativado pelo menos a minha imunidade... Ah, beleza. Deixa ele ver se vão no Juni ou se vão no... Pode ir nos dois, né? No Yoga também. Mas aí o Milo fica meio que estranho depois. É, ele pode ir no Yoga, né? Olha o Milo, isso mesmo. Beleza, vamos no Ioria. Vamos pegar a imunidade aqui. Vamos neutralizar aqui. Mas devemos paralisar no Hypnus, que vai ajudar em absolutamente nada. Ah não, mas a Poké, olha só, é mesmo, hein? Dava pra anular até dois, se tivesse todas as opções aqui, né? Não adianta ter muito dano. Aqui com o Alone. Ué, ele não tinha... Isso aqui não equivale a... Beleza, cara, se que sabe. Ah, perdeu a vez o Milo, né? Eu acho que ele não percebeu isso. Mas vou no Shunzinho. O Boro Shun tá lá atrás, né? Não sei se é muito útil ou não. Vamos ver se eu uso aqui o ataque desse pra matar a pena então, né? Só que aí o Milo dele vai jogar também, né? Isso aí é um BO. É imune, cara, aí, ó. Ó, a Missplay aí, ó. É imune, porque o Iorce não ataca mais, não. Calma, eu vou pelo menos dar uma Atena Explamation aqui, né? Boa, agora eu vou ficar jogando rock aí, velho. Não sei o Digo, o jogo. Tá se ligando com a minha pessoa aí, ó. Só vamos dar o choque do Tlovão lá agora. Não, mas que choque é esse? Eu absorviu um tanto de dano na primeira... Posteriormente ali, ó. Esse jogo acho que ele tá roubando, velho. Olha que pode ter mais dano ali, viu? Só acho. O Shun tá onde agora? Ele tá depois aqui, beleza. Deixa eu esconder esse aluno. E aí, como o meu carinha tá aqui no lado, ele não consegue imoderar o meu cano, né? Olha esse combinho aí, hein? Shark aí, ó. Não vai conseguir neutralizar. Nossa, ainda congela, velho. Embora eu não faça muita diferença, não, né? Só quero ver no ataque da exclamação de atento. Aí, ó. Tá dando misplay, o cara tá dando misplay, gente. É por isso que a gente merece ganhar medo com a exclamação de atento, né? Às vezes não, às vezes ele jogou direitinho mesmo. Não, jogou não, porque ele tentou controlar ali nossa mesa. Ah, sério? Que dano horroroso, hein? Mas merece eu perder mesmo. É. Mas foi bacana, essa luta foi bacana. Deu pra mostrar aí um pouquinho do potencial da exclamação sem a psiquinha ainda, né? Aí fora que você tem que se cronizar. Dá speed, é um tanto que for, hein? Ah, velho. O cara veio com o comandante de Pandora, cara. Pra flopar pra caramba minhas energias. Ele nem tá com esse time, ele tá com esse time. Nem lembro dele tá com esse time. Ah, deixa eu ver aqui, então. Ah, sério que o chum dele já vai jogar, velho. Se ele não esconder a vaca aqui, aí... É legal. Não, não é? Se ele não esconder a vaca aqui, eu quero... É legal. Ative energia. Nossa, pelo menos. Não dá uma cara, nossa senhora. Não dá nem. Beleza, eu se transformei aqui. Se ele quiser, eu gasto 4 de energia de novo. Vamos ver quem que eu vou bater aqui. Vamos bater no chumbo. O Anderson, mas você pra jogar no PVP, é só quando você tiver todo mundo sendo estrelas. Ou que tava sentindo full. Algumas upskills. Se não, nem vale a pena. Só vai lá pra fazer as missões diárias mesmo. Senão você só passa a raiva, né? Pra você pegar alguém com o mesmo level que você, é maior complicado. Eu acho, será que eu consigo se transformar ali com o meu miro? Acho que não, hein? O que você tá aqui, cara? Armadura de acesso é uma boa opção, hein? Vamos colocar aqui que eu não sei se vai dar certo que eu quero. Ah, não. Aumentou o custo, velho. Aumentou o custo, velho. Nossa senhora, velho. Ai, falta meu miro demais, né, velho? Deixa eu bater aqui, então. Vamos lá. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai cancelar essa cor pra ele ficar nadando, né? Mas pelo menos a gente consegue dar tudo pro rado aqui, né? Cara, o mínimo pra tênis 1-5, 1-5 Normalmente, mas acho que 1-5, 1-3 Dá pra brincar já Eu tenho o gameplay dela 1-3, 1-3 No canal também, tudo 1, né? Que é bem tosco, mas 1-3, 1-3 Ele conta com a RNG, né? Então já fica complicado aí Se ele dá tapinha aqui no Alonis, talvez ele fique visível Ou não, talvez é um muro mesmo Vai esconder o radar Ele vai dar duplo radar nessa rodada, né? Deixa eu pensar agora Eu não sei qual é o mesmo parceiro que tá ativado Mas vamos dar uma curadinha Vamos esconder o Shun, né? Usar aquela estratégia ordinária Deixa eu ver, aqui tá com simbiose, né? Então vamos aqui Aí perdeu a B, gente Cara, perdeu a B, esse cara A pura sacanagem é isso Aí vai voltar com a escura desse inferno A beleza É duplo radar e ele não conseguiu, né, galera? Duplo radar e ele não conseguiu Eu acho que eu dei 27 ataques nesse Shunpa Por que que ele tá vivo ainda? É, ele foi tentável dessa vez Ele vai eliminar esse Shunpa Pra dar uma kill aqui com a Alonis, né? Só um pouquinho mais de Nguo aqui Eu acho que eu já vou garantir aqui, velho Acho que eu vou garantir aqui Pelo menos vai ficar uma vida Vida, né? Vamos garantir aqui também Vamos atacar o moço aqui, ó Tocar de vida Beleza Beleza, aqui o nosso Miro de Rota finaliza Ele de boas Olha só Eu tô atacando o Tion ali, ó Tion não some, né, galera? Tion não some Agora sumiu Eu? Doido é esse? Ó, vamos ver o ataque da minha exclamação na próxima rodada Então o tanto de dano que ele vai causar, hein? Nem vi o dano, mas vamos finalizar com o Miro aqui Incrédible, incrédible Que coisa horrorosa, velho Dano não presta Dano não presta Não dá pra usar a exclamação Assim, eu consegui usar o Mu um pouquinho Consegui usar as passivas Consegui usar o Aioria Mas do Mu não dá O Mu não O Miro e o Skill 3 dele não dá Aí as passivas aqui, ó Tá vendo que elas Eu tava até esquecendo Elas vão perdendo, né? Elas duram pouca rodada Antes que aqui, ó Dura duas rodadas de ação Então eu consigo ficar tipo uma Duas ativadas ao mesmo tempo No máximo, né? Vou tomar Pronto Ganhamos uma vez Com a exclamação de Atena Tudo um Então é isso que eu falei dos Amazonas Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham curtido aí As gameplays Daí eu tentando imitar Com a exclamação de Atena Tudo um Esse é um vídeo de invocações dele também Se você ainda não viu Gostaria de ver Como é que foi o resultado Como é que foi o meu drop rate Que foi bem acima da média Inclusive Vou deixar indicado no nosso card Pra vocês verem Um vídeo diferente aí De invocação, beleza? Para mais vídeos Você tá ligado Vai ser alguma que te chamar Do nosso card Que você tá me interessando Até lá Valeu e fui!